E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. E no nosso vídeo de hoje nós vamos de leitura. Você está chegando agora? Seja muito bem-vindo, eu sou a Vera. Lá atrás está o item e logo atrás de mim está o Abraham. Aproveita e já se inscreve e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família que acabou de chegar, capricha no like e compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. E no nosso vídeo de hoje nós vamos de leitura. Eu amo ler a palavra de Deus, pessoal. Todos os vídeos que eu fizer em relação à palavra de Deus, você sempre vai me ouvir falar que eu amo. É uma das coisas que eu tenho prazer de fazer todos os dias da minha vida. Espero que essa prática continue ainda por todos os dias que eu hei de permanecer sobre essa terra. Que eu possa aprender um pouquinho a cada leitura. E eu quero compartilhar uma leitura que se encontra aqui, ó, no capítulo 16 do livro aqui de João. E eu vou ler apenas uns poucos versículos, que é aqui, ó, do versículo 25 até aqui o finalzinho, que é no 33. Então, vamos à leitura. Palavras de despedida. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me entendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te perguntes. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada. Em que sereis dispersos? Cada um para sua casa e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esses foram só mais alguns versículos aqui da palavra de Deus que eu tenho a alegria de estar compartilhando com todos os nossos amigos que têm passado por aqui no Vera Global. Como eu sempre falo, que Deus abençoe cada um grandiosamente e que cada um pegue a sua porção aqui das promessas de Deus e peça. Peça aquilo que está no seu coração, que Deus venha fazer a vontade dele na sua e na minha vida, pessoal. É, aqui está o alimento mais importante na nossa vida, que é o alimento para a nossa alma. Como eu sempre falo, eu não faço interpretação da palavra de Deus. Eu compartilho com vocês uma breve leitura daquilo que eu acho mais importante para todos nós. E assim, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.